Agora, o que eu faço e costumo fazer, que é para estarmos aqui agora presentes onde nós estamos a tocar este conceito. Que é, já todos vimos o filme do Titanic. Então, há aquela cena em que eles estão à frente do navio, não é? À frente da máquina. E é onde nós vamos estar agora. E é onde nós vamos estar agora, que é o seguinte. O que tem este pequeno exercício que é assim. Mais certo que tudo, a certeza que eu tenho é o seguinte. Incluindo esta conversa que estamos a ter. Portanto, tenho uma certeza maior do que esta conversa que estamos a ter agora, que é o seguinte. Hoje já vi gente a falecer e o sol continua a mexer. Para que isso aconteça, o planeta tem que rodar. O que quer dizer, a cada segundo que bate, estamos a viajar a 465 metros por segundo naquele sentido. Que é onde o sol nasce. Não o sentes, mas é por causa desta velocidade que estamos aqui a falar. E isto é o planeta a rodar. Porque o planeta está a ir muito mais veloz em órbita do sol. E o sol está em expansão para o universo, em aceleração. Portanto, tudo está a passar derivado da velocidade orbital. Porque sem essa velocidade, nós estávamos cá a conversar. Agora, tão certo como nunca mais vamos ter 13 anos. Os sonhos que passam desta conversa talvez já não existem. O que fica é memória. Está bem? Agora, enquanto estamos a tocar isto, vamos imaginar a velocidade à nossa volta, que é assim. Não o sentes, mas está lá. Tal qual como a gravidade também, não é? Pronto. Vamos já, à medida que estou a tocar isto, tentar imaginar esta velocidade. O título é In à Vida. O título é In a Vida. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL